Se inscreva no canal YouTube DJ Jair Araxá. DJ Jair Araxá. Brasil. Lá vai a xalana, bem longe se vai. Riscando o remanso do rio Paraguai. Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Tenho meu cavalo preto. Por nome de ventania Um laço de doze braças No couro de uma novilha Tem um cachorro bragado Que é da minha companhia Eu sou um caboclo folgado Ah, eu não tenho família Tenho uma capa gaúcha Que troquei num boicarreiro Tenho dois pelegos grandes Que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão E o outro de travesseiro Com minha capa gaúcha Eu me cubro por inteiro No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pra outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido No triângulo mineiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar em outra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu este destino Tem muita felicidade Onde eu passo no meu preto Deixo rastros de saudade Onde eu passo no meu preto Deixo rastros de saudade Onde eu passo não tem Quero estar em pé Deixo rastros de saudade Para o meu preto Deixo rastros de saudade Aоко rastros de saudade A表示 de saudade Eu sou muito feliz Deixo rastros de saudade Eu sou muito feliz Eu sou unha de saudade Nesse verso tão singelo Minha bela, meu amor Pra me ser, quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou igual ou sabia Quando canta é só tristeza Desde o Gaion deletar Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho ver a chão Tudo cheio de buraco A dor de a lua vai clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o jeca quando canta Tem vontade de chorar Oh, chorou que vai caindo Devagar vai ser sumindo Como as águas vão pro mar Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais do pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiadeiro errante Tocando a boiada errante Eu vou cortando estrada Tocando a boiada errante Eu vou cortando estrada Tocando a boiadeiro errante Tocando a boiadeiro errante Tocando a boiadeiro errante Com caprichos evicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa rede é perigosa Olhe na janela O meu elego Que linda donzela Olhe na janela O meu elego Que linda donzela Sou boiadeiro Sou boiadeiro Minha gente O que é que há? Deixe o meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a sirena Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mina Ela é culpada Ela é culpada Eu viver nas estradas Ela é culpada Lá se o mestizo Salve ele das piranhas E o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás O meu elego Deixe em Minas Gerais O meu elego Com destino a Goiás O meu elego Deixe em Minas Gerais Deixe em Minas Gerais O meu elego Antigamente Nem em sonho existia Tantas pontes Sobre os rios Nem asfaltos Nas estradas A gente usava Quatro ou cinco Sinuelos Pra trazer Um pantaneiro No rodeio Da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente Com progresso Nossa gente Nem sequer Faz uma ideia E entre outros Foi peão De boiadeiro Por este chão Brasileiro Os heróis Da epopeia Tenho saudade De rever Nas currutelas As mocinhas Na janela Acenando Uma flor Por tudo isso Eu lamento E confesso Que a marcha Do progresso É a minha Grande dor Cada Jamanta Que eu vejo Carregada Transportando Uma boiada Me aperta O coração Enquanto eu vejo Minha tralha Pendurada De tristeza Adorizada Pra não chorar De paixão O meu cavalo O meu cavalo Religiando O pasto Afora Que por certo Também chora Na mais triste Solidão Meu bar de espora Meu chapéu De aba Larga Uma brua Faca de carga O meu lenço E o facão O velho Basto O cinete E o apeiro O meu laço E o cargueiro O ginete E o jivão Ainda resta Goiaca Sem dinheiro Deste pobre Boiadeiro Que perdeu A profissão Não sou poeta Sou apenas Um caipira E o tema Que me inspira É a fibra De peão Quase chorando Embuindo Nesta mata Rabisquei Estas palavras E saiu Esta canção Canção Que fala Da saudade Das posadas Que já fiz Com a pionada Junto ao fogo De um galpão Saudade louca De ouvir Um som manhoso De um berrante Preguiçoso Nos confins Do meu sertão DJ J J O que já fiz Do meu sertão Do meu sertão De um sertão Do meu sertão Tivô Música Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando No caminho desta vida, muito espinho encontrei Mas nem um calor mais fundo do que isto que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a bordeira fechada, o menino não avistei Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando, que sabe qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando mesmo a viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão, perdão, que eu não toco mais Lá no arco da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapé Parei uma noite a cavalo pra morde de dois estalos Que eu vi lá dentro bater Apiei com muito jeito, vi um gemido perfeito E uma voz cheia de dor Vancei, Tereza, descansa Jurei de fazer vingança pra morde do meu amor Pela resta da janela, por uma luzinha amarela De um lampião quase apagando E uma cabocla no chão E um cabra tinha na mão uma arma do miame Virei meu cavalo a galope, risquei de escora e picote Sanguei a anca do tá Desci a montanha abaixo E galopeando meu macho, o seu doutor foi chamar Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha Eu e mais seu doutor Topemos um cabra assustado E chamando nós pra um lado A sua história contou Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso oninho Bem longe deste lugar No arco lá da montanha Perto da luz do luar E vi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis O meu sonhou nesse olhar Paguei caro meu amor Pra morrer outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue perder Jurei a Tereza matar O meu alazão E ela eu fui percurar Agora já me vinguei É este o fim de um amor Essa caboclo que eu matei É a minha história, doutor Naquele estradão deserto Uma boiada Uma boiada de cia Pras bandas do Araguaia Pra fazer a travesse O capataz era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a abionada E a abionada albedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia Não conhecia os tormentos Do ar, água e aflamar Não sabia que as piranhas Eram perigo danar Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirando Sangrando por ferroadas No Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava a sossegar Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade E Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Cada vez que eu me alembro Do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia Era ele meu companheiro Sinto uma tristeza Uma vontade de chorar A lembrando daqueles tempos Que não mais vai devortar Apesar de eu ser patrão Eu tinha no coração Amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era delurido E era o peão dos boiadeiros Hoje porém com tristeza Recordando das proezas Da nossa viagem motim Viajamos mais de dez anos Vendendo boiada E comprando Por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia Mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Viajamos muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada Mataram meu companheiro Acabou o são da viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando fiz seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Eu não troco meu ranchinho Amarradinho de cipô Por uma casa na cidade Nem que seja bangalô Eu moro lá num deserto Sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando Fia lá pra aquele escapundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Quando rompe a madrugada Quando rompe a madrugada Canta o galo, o carijó Pia triste a coruja Na camieira do paió Quando chega ao encardecer Pia triste o Jaó Só me alegra quando Pia lá pra aquele escapundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Não me dou com a terra roxa Com a seca larga pó Na baixada do areião Eu sinto o prazer maior Ver a rolinha no andar No areião faz caracol Só me alegra quando Fia lá pra aquele escapundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Eu faço minhas caçadas Antes de sair o sol Espingada de cartucho Com a padrona de tiracol Tenho búzila e cachorro Pra fazer forro rodó Só me alegra quando Pia lá pra quem escapundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia Que outro canta melhor Meu coração dá um balanço Fica meio panzaró Suspiro sai do meu peito Que nem balanço é veló Só me alegra quando Pia lá pra quem escapundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó No recanto onde moro É uma linda paz O Cariço O Cariço canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto o pando Bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus de sentinela Tem dia que meu almoço Tem dia que meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho Eu tenho um burrinho preto Pão de arado e pão de cela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da no terreiro E um papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Se na roça for me aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora Deixo cedo a corrotela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não te estimula nem linho É no algodão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela O que eu faço é pra lutar Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Oh, que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão Esse luar lá da cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata prateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia E a canção e a lua cheia nos nascer do coração Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Coisa mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste no sertão se faz voar Parece até que a alma da lua é quem descanta E escondida na garganta desse galo a soluça A quem me dera eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrado numa grota pequenina Onde a tarde a sururina chora sua viúveis Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão De quem me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando o estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no Jequitibá Por nossa senhora Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquela festança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria No mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O nyambupiando No escurecer A lua trateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Somodão É aqui DJ Jair Araxá